Ora, salve, salve, o casal sensação do Rio de Janeiro. É, achei que já tivessem saído, vamos perder o cinema, hein? Não vamos mais ao cinema, deixamos pra amanhã. Vamos pra onde? Posso saber? Claro que não, vou saber por quê. Ah, me interessa por você, irmãozinho. Deixa de palhaçada. Cadê o pai, mãe? Foi pro joque com o Gustavo. Voltaram a se interessar por corrida de cavalos? Melhor cavalos que mulheres, né, filho? Ah, não, mãe, peraí, aí alto lá. Depende das mulheres e depende dos cavalos também, né? Gostou, né, cunhadinha? Ah, você me faz rir, seu bobo. Ah, é? Pois sabe o que os entendidos em mulheres... Eu não, né, que eu não entendo nada de nada. Mas sabe o que eles dizem? Ah, vem besteiro aí. Não, fala. Eles dizem que as mulheres podem até se casar com homens sérios, cisudos, de cara fechada, mas que elas amam mesmo são aqueles que a fazem rir. Ah, jura? Quem foi que disse uma bobagem dessa, ô bobão? Ele inventa essas coisas pra agradar a Luciana e te irritar. O que foi, gente? Vocês não estão acreditando? Pois eu vou dizer quem foi que disse. Foi Shakespeare. Shakespeare? É, foi... Não, peraí, não sei, peraí, peraí, não tenho certeza. Das duas, ou foi Shakespeare ou foi o... Chacria! Foi Chacria, eu tenho certeza. Palhaço. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. O quê? Sabia que seus olhos mudam de cor quando você riu? Tira a boteira, Jorge! O que é isso, Jorge? Você quase me machucou. Ih, agora grie de mulher também. Vamos embora, Lu. Ai, meu Deus do céu, vocês brigam, não parecem irmãos? Tem que ver lá em casa. Se não fosse o Jorge aparecer, eu e minha irmã tínhamos nos matado. Ai, Deus me livre. Lu, vamos embora. Amor, a gente não combinou? Eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa. Espera um pouco, já mandei servir o jantar. A gente come em outro lugar, perto desse idiota, não. Ficou nervosinho agora? Você é ridículo. Você é ridículo. Para de ficar pegando no pé do seu irmão também, Miguel. Você tem que ter muito estômago pra comer do lado dele, tia. Para de ser bom. Gente, não, acabou, acabou. Vamos parar com essa briga? Não, Lu, se você quiser ficar, você fica e eu vou embora, tá? Tchau. Ô, Jorge, peraí. Ei, vem cá. Vai atrás dele, senão ele corta os pulsos. Vai por mim. Vai, Jorge! Não tô acreditando. Bom, tchau, professor. Tchau. Tchau. Ai, vou te contar, viu? Esse meu irmão. A gente tinha mesmo que ser gêmeos completamente diferentes. Porque quem ia aguentar se eu fosse igualzinho a ele? Você provoca, né, Miguel? Sabe que ele tem ciúmes da namorada? E devia perceber que eu também tenho ciúmes de você. Acho uma falta de respeito, Miguel. Ai, desculpa, Ingrid. Mas dá em cima de tudo quanto é mulher na minha frente. Dessa Luciana, então, nem se fala. No dia do desfile, lembra? Saiu pra dançar com ela, me deixou lá, passando mal, quase morrendo. De tanto bebê. Não interessa. Tinha que ficar perto de mim. Agora ela tem razão, Miguel. Você não pode deixar de ser gentil porque ela gosta de beber ou porque não se alimenta direito. Ah, Renatinha. Renatinha, deixa de drama, vai. Todo mundo tá careca de saber que você é meu único, meu grande, meu último amor. Ai, Miguel, que estabanado que você é, hein? Ah, vou te contar. Dá ou vá? Ah, vai limpar você. Dá a boa, Nilmo. Ingrid, você tá me dizendo que existe ali uma coisa entre a Luciana e o Miguel? Não, eu não tô falando nada, não tô afirmando nada. Eu só tô dizendo que eu olho pra aqueles dois e eu vejo que ali existe uma fumacinha e onde a fumaça, há fogo. E a Renata? Boa pergunta. Renata morre de ciúmes, o Jorge também e os dois podem formar o time dos descontentes, né? Agora Miguel, você sabe, ele acha tudo engraçado, debocha, leva tudo na brincadeira. Até a medicina. Não, não, não. Medicina não, que a medicina, graças a Deus, ele tá levando a sério. Mas atrás daquela brincadeirazinha, daquele deboche, eu sinto. Tem alguma coisa que ele não me engana. Leandro, os olhos dele brilham quando ele olha pra Luciana. E os olhos dela? Também. Cacilda. É.